Abertura 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 Agora é o seu! Vai puxar a puta! Não quer me tomar! Não, ai, está me sacando agora! Vai lá! Caraca, tem que ir pra tirar! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! É! Vai ligar! É! Vai ligar! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ei, ei! Ei, 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 ei! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! formos filhas! Tira a carreira! Tira!" Tira a carreira! Tira! Calça, interpreta! Na minha university é para ass튼 e agora! Ae! Ainha. Acosta, assista! Boa pra lá! O que é binnen? A samba! Vem! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Agora eu vou passar a sua, e aí! Segura, Débora! Aê! 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 É! Aê! 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 Obrigado.